Rodrigo Maia também se reuniu com o ministro de Relações Exteriores, José Serra. No encontro, o ministro pediu atenção do novo presidente da Câmara para os projetos que dão aval a acordos internacionais para o meio ambiente. É um acordo que foi feito no Japão, que o Brasil ainda não gratificou. Um outro acordo em relação às mudanças no protocolo de Kyoto a respeito do meio ambiente, que são também fundamentais. E um terceiro referente à questão dos recursos genéticos, que são explorados relacionados com a biodiversidade e que promovem uma repartição mais justa dos frutos desse trabalho, dessa pesquisa. São três projetos muito importantes. Além do mais, o nosso novo presidente da Câmara vai também estimular o Senado, porque a Câmara já votou, a aprovar o Acordo de Paris em relação a metas de poluição da atmosfera e que são fundamentais, os itens. O Brasil já está seguindo, mas precisamos ter ratificado. Enquanto não tivermos a ratificação, o Brasil ainda não aderiu. E é uma coisa muito importante que depende agora do Legislativo. Legenda Adriana Zanotto